Olá a todos, como é que estamos? Aqui com vocês novamente, Élder de Araújo, canal Luz, no fim do túnel. Hoje é 21 de julho de 2024, é um domingo, estamos aqui no litoral paulista, na adorável cidade de Santos. Dia de sol, 19 graus. Bom, eu tinha prometido um vídeo sobre a bucha. Existe uma sociedade secreta que mandou no Brasil e ainda manda, em parte. Essa sociedade é mais conhecida como a bucha. Então vamos lá. Quem conhece o passado controla o presente. Quem conhece o passado e controla o presente decide o futuro. No Largo de São Francisco, lá no centro de São Paulo, bem próximo à Praça Patriarca, da Rua Direita, ali no Largo de São Bento, Via Duto do Chá. Está a Universidade de Direito da USP, região das Arcadas. Lá dentro da faculdade está o túmulo de Julius Frank, o único e verdadeiro criador da bucha. Há quem afirme e jure que Julius Frank foi um discípulo direto de Adam Weishaupti, jesuíta e maçom alemão considerado fundador da Ordem dos Illuminati da Baviera em 1776. Segundo outras vozes, a dinastia Rothschild esteve desde o início ligada a Adam Weishaupti. É uma outra teoria. Aliás, eu li uma biografia do Julius Frank e o autor defende essa ideia, que o Weishaupti enviava os seus mais talentosos discípulos para diferentes países do mundo, para divulgar as ideias liberais, republicanas, enfim. Bom, a história do Brasil vem se repetindo há mais de 200 anos. É um país, nosso país é dominado por grupos de poder. De maneira geral, são grupos que estão alheios à população de maneira geral. São oligarquias, são elites burguesas, são classes dominantes. Chame como quiser, é consenso geral. Qualquer um que se debruçar sobre a história do Brasil verá que a elite dominante é altamente exploratória do nosso país e do nosso povo. Por trás das poucas famílias que dominam o Brasil estão famílias ainda mais poderosas. Por exemplo, nos Estados Unidos, por trás das grandes corporações, nas grandes capitais. Podemos chamá-los de imperialistas, globalistas, internacionalistas, mas no fundo são dinastias familiares, patriarcais, tradicionais e mesmo centenárias. Bom, então vamos entender como é que a Buxa acaba dominando a política brasileira. Vamos lá. A Buxa surge na Alemanha, se chamava Burschenschaft. A Burschenschaft paulista, apelidada de Buxa, defendia ideias liberais e republicanas lá na Faculdade de Direito de São Paulo. Outras sociedades desta natureza surgiram, inclusive, em outras comunidades acadêmicas no Brasil nesta mesma época. Por exemplo, a Tugendbund, na Faculdade de Direito de Olinda, que parece que é a mais antiga do Brasil, a de Olinda, em Pernambuco. A Landesmannschaft, na Escola Politécnica de Engenharia de São Paulo e também no Rio de Janeiro. A Jundenschaft, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A origem do nome aí, Burschenschaft, do alemão Bursch, significa camarada. E Schaft significa confraria, a confraria dos camaradas. Essa associação existia na Alemanha, inclusive com o mesmo nome, que pertencia lá à Universidade de Göttingen. Terra natal de Julius Frank. O Júlio dizia, Os que estiverem na academia farão obra de assistência. Os que terminarem o curso terão na academia uma sociedade de ex-alunos. Extremamente útil e vão se auxiliar mutuamente ao longo de toda a vida. Mais tarde, se desejarem, poderão governar o país. Então, veja que ele era, assim, bastante consciente de sua missão. De fato, muitos membros da Burscha vieram a governar e presidir o Brasil. Então, veja, na Faculdade de Direito da USP, repetindo, no Largo de São Francisco existiu a mais importante sociedade secreta do Brasil. Pouca gente tem noção do poder, da influência e da magnitude desta sociedade. O poder da Burscha está por trás dos principais acontecimentos da história do Brasil, sobretudo a proclamação da República e uma boa parte do que lhe sucedeu. Vamos traçar um episódio aqui do passado. Vejam, isso foi contado pelo jornalista Laurentino Gomes em sua obra 1889, que é uma obra que eu recomendo a leitura desta obra. Veja, o avô do FHC. O FHC foi o indivíduo que trouxe a social-democracia para o Brasil, o fabianismo. O socialismo light. O avô dele foi quem entregou a carta de deposição a Dom Pedro II. O Laurentino Gomes disse que o avô do FHC propôs metralhar a família real para não deixar descendentes. Ele comentou as contradições que marcaram a troca do regime monárquico pelo republicano no Brasil. E falou também do perfil aguerrido do brasileiro de então, principalmente do avô militar do Fernando Henrique Cardoso. Caso a família real resistisse ao exílio, a coisa poderia ficar preta, hein? Naquele 15 de novembro de 1889, há 135 anos, Pedro II escapou por pouco da ira do Alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso. Às 11 horas da noite de 6 de novembro de 1889, um grupo de militares se reuniu na casa do tenente-coronel Benjamin Constant, nome famoso da história, professor de matemática da Escola Militar da Praia Vermelha do Rio de Janeiro. O objetivo ali era tratar dos preparativos para a derrubada da monarquia. Entre o grupo dos revolucionários estava o Alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso, avô do FHC. A uma certa altura, o Benjamin Constant ficou preocupado com o destino do imperador Dom Pedro II. O que devemos fazer com ele? Pergunta o Benjamin Constant. Exila-se, vai para o exílio, propôs o avô do FHC. E se ele resistir? Pergunta o Benjamin. E o avô então diz, né? Bem, bem, bem. Daí nós baleamos. O Benjamin ficou horrorizado, com tamanho sangue frio. Para a sorte do Pedro II, no dia 15 de novembro, prevaleceu a posição de Benjamin Constant, o imperador aí acabrunhado, né? Pôs, como se diz, o rabo entre as pernas e foi embora para a França. Veja, ele não foi para Portugal, hein? Ora, FHC não surgiu do nada, não virou um político do nada. Se a gente pesquisar, descobre que ele recebeu uma doação de centenas de milhares de dólares da Fundação Ford, né? Lá em 1969, né? Foi então que ele abriu o SEBRAP, né? Hoje a gente tem um conglomerado de ONGs que atuam no Brasil. Então, já nem lembramos mais como é que esse negócio de ONG estrangeira vão se apossando, né, das políticas públicas brasileiras e determinando tudo o que se pode ou não se pode fazer no Brasil, né? Por exemplo, falar todes, todes, isso aí pode, né? Agora, explorar o petróleo do Amazonas não pode, né? A dona Marina Silva não deixa, né? É uma montanha de cargos judiciais aí em tribunais, nas prefeituras, nos legislativos, nas secretarias, nas autarquias, né? Muitos dos que exercem o poder no Brasil, se não uns 90% dos poderosos, vêm de estirpes, de tradições, de famílias patriarcais e de sociedades fechadas, secretas e exclusivas, como é o caso da própria Buxa, né? Veja aí, falei do FHC, mas não é questão de que o avô do FHC deu um golpe liberal no Brasil, um golpe aí positivista, republicano, maçônico, né? A história do Brasil é totalmente marcada por disputas e interesses de famílias, familiares, de certas sociedades fechadas, né? O Brasil vive sob uma oligarquia de algumas famílias poderosas, até hoje, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso daí, né? As famílias vêm desde as capitanias hereditárias. Claro, não são mais 13 capitanias, né? Agora, cada família patriarcal tem o seu, digamos, o seu feudo, né? Mas, no final do dia, são os mesmos nomes que vão se repetindo ao longo da história brasileira. Às vezes, quando o nome muda, muda para uma outra família, que também é bastante conhecida, né? A forma de atuar é sempre a mesma, né? Então, vamos lá, vamos entender quem foi este alemão aí enterrado na Faculdade de Direito de São Paulo. Este alemão que fundou uma poderosa sociedade secreta. Então, lá na faculdade, tem o túmulo do Julius Frank, ao fundo do Saguão, num dos pátios principais aí, logo no terro mesmo. Tem um pequeno obelisco. O túmulo é um monumento, uma homenagem ao intelectual alemão Johann Julius Gottfried Ludwig Frank. Ele teria nascido em 1808 e migrou para o Brasil em 1828, portanto, ele tinha 20 anos, né? Um indivíduo ávido por conhecimento, extremamente erudito, estudado. Começou a ganhar a vida dando aulas particulares em repúblicas estudantis de São Paulo. E acabou se tornando professor na Faculdade de Direito em 1834. Ele foi nomeado professor de História, Filosofia e Geografia na instituição de então, que funcionava como uma espécie de escola preparatória. O que renderia mais tarde o direito de ser sepultado, ou lhe deu o direito de ser sepultado dentro do interior da Faculdade de Direito mais importante do Brasil. E aí foi a sociedade secreta que o Frank fundou, a Buchenschaft paulista, conhecida então como Bucha, foi fundada em 4 de julho de 1830, com os professores e alunos mais destacados de 1830. O alemão organizava os seus estudos aí, e o seu pequeno grupo dentro de uma lógica e um código moral muito específico. Uma espécie de... Segundo o historiador Luiz Soares de Camargo, a sociedade fundada aí pelo Július tinha um cunho meio filantrópico. Era uma espécie de cooperativa para ajudar os estudantes. E também servia como uma propagação do ideal liberal e republicano na cidade. Daí a necessidade de ser secreta naquele momento. No momento que o Brasil era uma monarquia. A Bucha tinha uma estrutura bem definida. Ela funcionava sob a liderança de um chaveiro. O chaveiro era justamente uma espécie de grão-mestre, a pessoa que detinha o maior poder. Você tinha lá um conselho de apóstolos e um conselho dos invisíveis. Você vê que essas denominações aí são típicas de sociedades discretas ou secretas. O ritual de admissão de um candidato era como a admissão num clube fechado e exclusivo. Para o ingresso na sociedade era necessário que a admissão fosse proposta por outros membros. Uma vez aceito, o novo bucheiro deveria pagar mensalidades proporcionais à sua hierarquia. A hierarquia começava no nível mais baixo. Você tinha lá os catecúmenos, que são uma espécie de iniciante. Os crentes e os apóstolos. Esses no total de doze. Considerados membros mais importantes. O bucheiro iniciado deveria fazer o seguinte juramento. Juro pela minha honra jamais revelar a quem quer que seja o que me vai ser confiado hoje. Serei o mais infame dos homens se faltar a esse meu juramento. No controverso e polêmico intelectual Gustavo Barroso, que viveu em toda a primeira metade do século XX, ele escreveu História Secreta do Brasil. Ele diz que o Julius Frank seria um heterônimo de Karl Ludwig Sand, que viveu lá no século XIX. Que foi um estudante da Universidade de Gêna, na Turinja, integrante da Buchenschaft de lá. Oficialmente o Sand foi decapitado em 1820. Foi condenado pelo assassínio do dramaturgo August von Kotzebue. Escreve aí o Barroso. Veja, as últimas testemunhas falaram de Júlio Frank como de um homem singular que apareceu em São Paulo por volta de 1830, jamais se referindo ao seu passado. Então aí mais uma espécie de teoria de que ele seria um indivíduo que teria tido um passado conturbado e de alguma forma ele teria sobrevivido e fugido para o Brasil. O Necrológio de Júlio Frank foi publicado na revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1841. Ela afirma que o Julius Frank chegou ao Brasil em 1828. Foi preso no Forte Itamandaré da Laje, no Rio de Janeiro. Aparentemente ele teve problemas ali com o capitão do navio onde ele veio. Foi libertado e foi morar numa pequena cidade chamada Ipanema, próxima a Sorocaba. Lá um indivíduo, o Frederico Luiz Guilherme de Varragen, pai do futuro Visconde de Porto Seguro, dirigiu uma fábrica ali, a Real Fábrica de Ferro, de São João de Ipanema, que também era chamada então de Fundição Ipanema. Diversos técnicos dessa primeira siderúrgica brasileira eram alemães. E lá o Julius, que já era um leitor absolutamente voraz, ele estava sempre lendo e procurando livros em toda parte, em suas andanças, os quais ia substituindo os livros velozmente. Então ele foi lá trabalhar nesse local. Ele acaba se fixando ali próximo a Sorocaba como caixeiro de uma loja e passou a dar aulas particulares. Depois é que ele vai se fixar em São Paulo, em uma república de estudantes. Ele vai ajudar os filhos da elite brasileira a conseguirem prestar os exames preparatórios para a Academia de Direito de São Paulo. Bom, aí, mais ou menos nessa época, ele passa no concurso para dar aulas no curso anexo da Academia de São Paulo, uma instituição que foi criada em 1827, e que está na base da criação da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Como estrangeiro, ele não poderia ser efetivado. Então ele é contratado temporariamente por 10 anos. Fizeram lá um contrato com ele. O seu salário anual era de 600 mil réis. Então, em 1834, o Julius tinha 38 alunos. Dois anos depois, ele tinha apenas 22. Isso foi anotado pelo marechal Daniel Pedro Miller em seu livro Ensaios, de um quadro estatístico da província de São Paulo. Informações históricas aí. Em 1839, como material de apoio para suas aulas, o Julius publicou o Resumo da História Universal, que ele fez em qual autoria contorna o Joaquim Ribas, seu aluno e futuro professor da mesma cátedra. Essa obra valeu ao Julius Frank a entrada como membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, assim como Libero Banaró, médico, jornalista e também professor lá da Faculdade de Direito. Então, o Frank era adepto da filosofia liberal. Uma disciplina que, segundo se diz, ele estudou com o próprio Kant, Manuel Kant na Alemanha, e o Fichte, quando ele jovem alemão. Em uma reunião numa das repúblicas estudantis, por volta de 1831, o Frank sugeriu a criação de uma associação de estudantes para ajudar os menos favorecidos, através de uma rede de alunos e ex-alunos da própria academia. É aí que surge a bucha. Veja, o Brasil vivia, então, o período regencial, foi de 1830 a 1840. Uma turma de estudantes de direito falando em república, em pleno período monárquico, é algo impensável. Mas foi ali que nasceu a geração que veio a fazer o 15 de novembro de 1889, o golpe do 15 de novembro de 1889. Se você olhar a Wikipédia, por exemplo, é difícil entender o quão revolucionária era uma sociedade secreta liberal e filantrópica que defendia ideais republicanos na Faculdade de Direito de São Paulo. O artigo da Wikipédia é um artigo bem escrito sobre a Buchenschaft. Daí você começa a ver uma quantidade crescente de políticos, ministros e presidentes da república que foram bucheiros, foram da bucha. O velho lema católico da fé, esperança e caridade sofreu grandes influências dogmáticas do iluminismo e da maçonaria. E virou, então, liberdade, igualdade e fraternidade para os membros da bucha. Muitos juristas brasileiros, por que não dizer, os mais importantes juristas brasileiros vieram da bucha de Július Frank. Diversos membros tiveram enorme influência nos acontecimentos ocorridos a partir do século XIX. Por exemplo, entre os 133 participantes da Convenção de Itu, em 1873, que resultou na criação do Partido Republicano Paulista, que vai dar o golpe de 15 de novembro, estavam lá os bucheiros, como Campos Salles, Francisco Glicério, Américo de Campos, Rangel Pestana. Esses últimos foram ao lado de Júlio de Mesquita, os fundadores do jornal O Estado de São Paulo, que também foi uma espécie de órgão oficial da bucha. Consta que o Júlio de Mesquita Filho foi chaveiro da bucha. Nessa época, eles começaram a escrever a Constituição Republicana. Veja quem é que escreveu. Três bucheiros, o Saldanha Marinho, o Américo Brasilianse e o Santos Werneck. Os três ministros mais proeminentes do governo do Marechal Deodoro da Fonseca eram da bucha. O Rui Barbosa, ministro da Fazenda, o Campos Salles da Justiça e o Quintino Bocaiuva, negócios estrangeiros, eram os três formos da bucha. Também foram bucheiros na República do Café com Leite os presidentes paulistas, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Washington Luiz e Júlio Prestes, lá de 1930. Júlio Prestes não chegou a assumir, assim como os presidentes mineiros Afonso Pena, Venceslau Brás e Arthur Bernardes. Veja, e não é só no campo político que eles tinham um domínio total. Poetas como Castro Alves, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, personalidades como o Barão do Rio Branco, pertenceram à bucha aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Diferentemente da sua ancestral alemã, a bucha paulista sempre foi uma sociedade absolutamente secreta, submersa na mais rigorosa clandestinidade, sobretudo após a Revolução de 30, quando começa, digamos assim, a bucha decair. Mas vamos voltar a 1830. Veja, a bucha foi criada como uma organização secreta, ultra-seleta, era um grupo dos mais seletos dos seletos. Só os melhores dos melhores alunos eram convidados para pertencer a essa sociedade. E eram todos eles alunos diretos do Júlio Frank, e havia um número bastante limitado de membros. Famílias importantes de São Paulo enviavam seus filhos para aulas particulares com os Július, alguns dos quais vieram a pertencer mesmo à bucha. Existem teses acadêmicas e dissertações de mestrado dedicadas ao estudo da bucha e à formação dessa sociedade secreta estudantil no centro de São Paulo, com base nesses ideais liberais e anti-absolutistas trazidos pelo Július Frank. O Július também ajudava os estudantes sem recursos, desde que demonstrassem uma excepcional capacidade intelectual e a total submissão ao estudo duro e constante, para que se destacassem sobre todos os aspectos. Agora vamos voltar a falar do Júlio de Mesquita Filho, fundador do Estado de São Paulo, do jornal. Em seu último ano, na faculdade de Direito, de 1916, apareceu um artigo lá no jornal O Estado de São Paulo sobre a festa da chave, cerimônia na qual se passava uma chave no último ano da faculdade, na época da formatura. Às 20 horas em Ponzo, na Faculdade de Direito de São Paulo, no dia 2 de dezembro de 1916, houve então a tradicional cerimônia da chave no Salão Nobre da Faculdade de Direito. O Abelardo Vergueiro, também nome de rua, recebeu a chave das mãos do bacharelando Júlio de Mesquita Filho. Você entregava, então, publicamente uma função simbolizada por uma chave, que somente os iniciados na bucha entendiam de fato o que estava acontecendo ali, quando você entregava a chave. E existem relatos da passagem da chave desde o século XIX. Uma galera aí muito secreta e revolucionária existe até hoje em grandes universidades. Por exemplo, você tem aí a Universidade Yale, tem a famosa School and Born, da qual saíram vários presidentes dos Estados Unidos. Então é uma coisa mais ou menos tradicional, essa coisa de sociedades secretas. Bom, e aí em 1930, você vai ter muita confusão no Brasil, quando surge o Vargas. E a República do Café com Leite ficou meio que na ilegalidade. Então a turma disse que a bucha acabou em 1930. Só que em 1931, é criada aí uma associação dos antigos alunos da Faculdade de Direito da USP. E passam a se encontrar todo ano. Você tem, inclusive, no site da Faculdade de Direito, da USP, muitas histórias, arquivos, estatutos e artigos interessantes. Antigos alunos foram presidentes do Brasil até Júlio Prestes. Então cabe a pergunta, a gente teve a política do café com leite por causa da política da bucha ou a política da bucha é que foi a política do café com leite? É a mesma coisa, né? Bom, o Brasil teve como capital o Rio de Janeiro, e antes tinha sido Salvador. E depois do Rio foi para Brasília. Mas qual foi realmente o estado que mais cresceu e se desenvolveu no Brasil? Foi o estado de São Paulo, onde um grupo secreto cresceu em torno de um alemão, um indivíduo com uma excepcional capacidade intelectual e uma capacidade também revolucionária. E aí nasce em 1830, na Faculdade de Direito. 59 anos depois, a república é proclamada. É um projeto de poder que nasceu em 1830, poderoso a ponto de derrubar a monarquia, de querer até mesmo fuzilar o imperador. Fundou empresas, abriu jornais, editoras, criou tribunais, fez a grande política. Aí você olha no Brasil de hoje, o nosso judiciário pertence todo a grandes famílias tradicionais, os sobrenomes mais importantes que estão nas grandes avenidas, nas rodovias, nos cargos, e aí você começa a entender uma porção de coisas do Brasil. Então, o judiciário brasileiro teve um papel muito diferenciado desde 1830, mas em 1930 já não era mais o ideal republicano. Foi quando chegou o Vargas, que aí vai dar uma guinada, uma virada. No entanto, o Vargas, ele tinha muita consciência de que ele não poderia lutar contra o pessoal de São Paulo. Você sabe, teve a Revolução Constitucionalista de 1932, que acabou perdendo e tudo mais. Depois, em 1945, veio o governo interino de José Linhares, veio o Nereu Ramos e, finalmente, Jânio Quadros. Aí já é uma outra história, aí nós já teremos as consequências e as influências e os meandros da bucha durante todo o século XX, entrando aí no século XXI. A bucha nunca acabou. Ela migrou para Brasília. Num próximo vídeo, daremos sequência a este breve resumo aí da sociedade secreta mais influente da história do Brasil. Bom, então, este é um vídeo de um cunho mais histórico. Ele vai ficar na aba, na playlist, onde está escrito também História, mas você vai encontrar também na lista de vídeos normais do canal. Então, canal de livre expressão, de livre comunicação, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Se você gostou dos nossos conteúdos, seja seguidor do canal, traga um seguidor para o canal. Não esqueça de verificar se você, se a sua, se está ativo aí, né, porque muitos seguidores aí têm dito que quando vão ver não estão mais seguindo o canal. Quer dizer, você se torna seguidor, mas o YouTube, ele desmonetiza e também ele remove aí o sininho das notificações e tudo mais. Então, a gente é obrigado a lembrar o nosso ouvinte, o nosso seguidor. Façam seus comentários e o canal, vamos indo nesta mesma sequência de um vídeo diário na medida do possível. Pode ser que algum dia não tenha vídeo. os assuntos se sucedem sempre de acordo com sugestões dos nossos seguidores, o nosso próprio campo de pesquisa. Todas as fontes estão lá no nosso blog. Eu tenho falado bastante sobre as nossas fontes e vamos em frente, pessoal. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus. Amém.